Música Light up motherfucker! Eae familia, estamos aqui em mais um quadro ai certo mano Hoje temos 7 fatalities épicos da batalha da aldeia E temos um convidado especial ai mano Diretamente de outro planeta, certo mano? É, o eu né? Aham Eae galera, os vagôs não sabia que era tão gritado tio Você falou pra mim assim não, não grito com a batalha não Eu falei, ahhh O que você falou no começo? Light up motherfucker! Eae galera, salve galera da batalha Tamo chegando ai, vamos ver hoje a galera aqui se humilhando né? Se humilhando mano, pra quem não conhece esse cara aqui Como que é seu nome mesmo? É o Fabio mano, Fabio Bruno Fabio Faço uns vídeos no youtube ai de atras pornô, de droga E as vezes de rap também mano Ta ligado mano? Quem não conhece o canal do monstro aqui mano? Planeta Novo mano, se inscreve ai certo? Vai lá, vai lá, da hora Eae familia, vamos direto pro ponto, certo mano? 7 fatalities épicos da batalha da aldeia mano Vamos lá Sétima posição Mota vs Cauã Foi a primeira copa paulista de freestyle, certo mano? Na edição 98, segunda fase Vamos ver como que foi Já teve 116 mano Caralho, é uma edição mano Saca mano, o bagulho foi louco Eae? Mota versus Cauã Mota esse gordinho bonitinho aqui, ta ligado mano? Que chega meu truta pra esplanar Porque minha rima é boa e você é animal Cauã não tá, e agora o Cauã não tá, agora cê é Uten E eu falo a rima é Naruto porque é Utenten E rima cê não tem, tem então Tem, tem, me para porque minha rima é 10, 10, tem, tem Cê não entendeu, agora mano não tem, tem Chance pra você, ele é corpo, ele vem, vem Tipo alguém de novo assim, no raga ou bem no rap Cê não consegue, não encaixa no rap Não come, não come, não come, não come, não come, não gruta A rima é verdadeira, deixa a Disneyrap e faz o cover do Rafa Moreira Eita, nada, o que cê achou do gordinho? Acho que ele decorou tudo Cê acha que ele decorou? Ah, o meu cara vai... Ah, tem, tem, tem Vem, 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 meu, acho que ele decorou, tio Parça, o Mota, mano É que o meu cara virei antes, né mano É que ele não colou ontem, mano, onde cê colou na edição ele não tava, mano Mas aí, o Mota, parça, parece minha avó, cara Quando ele coloca a mãozinha aqui do lado assim, tá ligado Aí começa a rimar, velho Bicho encarna, tá ligado, mano E essa aí foi foda, parça O cara é Mota, mas não tá me dando a conta Ó a cara do Caluã, mano Desolado, tá ligado, mano Olha como que ele ficou Sexta posição, certo? Reféu versus a Raps, mano O Reféu é aquele ali, né Ganhou, ganhou, ganhou O menino tá pomo, bravo E esse tonto aqui, eles conhecem esse tonto aqui, ó Quem que é esse tonto? Ah, o policial, mano Ah, esse aqui? E aí, mano Foi na edição 42, mano Segunda fase Não fala de chapela, parça Porque é que você que tá chapado Aí, vai pelo trouxa E é por isso, mano, hoje Daqui você sai catar a rosa Eu tô chapado sim, sou eficaz Quanto mais eu bebo mais Eu rime, quanto mais eu rime Eu chapo mais Eita, danado Ó, vai olhar mais Porque ele puxa Bota um pouquinho aí, onde, mano O Hi-Lo tava presente na batalha, mano Dá uma pausa aí, mano Quer ver, ó Bota um pouquinho mais Na hora que ele termina a frase, mano Hi-Lo é Quer ver? Vai Olha lá, o Hi-Lo, o Hi-Lo É, ele, porra Sério, mano Vai, aí, ó Ele cola direto, mano Mentira, caralho Não sei lá Eu acredito, mano Mas aí, parça O que você tem pra dizer Do Reféu, mano? Eu acho que tem muito bagulho De entonação, né, mano O bagulho é ser o jeito Que o cara fala Que nem ontem tinha uma mina Que aconteceu pra dizer MPB Mas a mãe tinha uma zima Muito foda Isso aqui era Parece que ela tava só Tipo assim Teve cantora, teve cultura Tá ligado? Tipo assim A mina botou umas puta Puxa lá e do caralho E tal Aí o Vião também fala nada Mas fala tipo Aí o bagulho olha Eu acho que é muito isso É muita entonação, né, mano? Isso é verdade Ele sabe se impor Eu vi ontem Ele sabe se impor Ele é bom, mano É bom Isso é verdade, mano Entonação, presença de palco, mano Usar desses artifícios Vale muito, mano Às vezes o cara nem rima tão bem Mas a presença que ele tem ali, mano Às vezes Levanta a plateia As babaquices, tá ligado? Vale, mano Muita coisa, vale Tá aí muita treta que fala, né, mano? Que suposição! Pode tirar essa porra aí Beat Kong vs a Raps Esse foi o dia que eu virei meme, tá ligado, mano? Esse dia foi o dia que eu virei meme, velho É, tô aqui atrás? Sou eu, mano Parece que eu Parece um pescador, né, mano? Para, é, Cetinho Vai vendo Sorta aí, oldie Sorta aí, irmão Você vai gostar de ver, mano Você é o Loro José Você é o Loro José É um fã stante da Globo Otário Por isso meu mano não é machete Porque vem pra batalha Mas você é marionete Mas eu, moleque Porque eu não vou conceder Eu sou o Loro José Você manda aí meu fã Você manda aí meu fã Oi, mãe Você é o Loro José Você só se afunda Quer dizer que um cara de ponta Ele enfiando o braço na sua bunda E eu não supendo que você tá Ele não decepcionado Os Chupa! Chupa! Viva 9 e 0! Chupa! Safado! O cara matou o policial sem dó mesmo, mano. Valeu esse cara, mano. Olha aqui, olha aqui, na cara do... Sem função. Se eles fossem isso ano que vem, mano, imagina matar o primeiro ano que vem, mano. Putz, mano. Já era, mano. Ele ainda era na época da clínica, quando o Bob era eternado ainda. Olha a cara da desgraça O que você tem pra dizer sobre esse bagulho, mano? Ah, mano, eu acho que você fodeu mesmo. Fala no cu dele, tio Olha o que você linda, olha o que você linda Vou continuar o sotaque o dia inteiro aí com o teu tadinho Vai! Por isso que caiu seu cabelo Quer ver mal dos outros? Jota! É diabeste, tio E aí, mano? Tia Bete não, mano Não acho que é minha tia, velho Quarta posição! E aí, Odinho, solta nóis, cachorrinho Léozinho versus Krauk, mano Essa aí, se pauta Eu até sei qual que é, mano Cara, esses caras aí são meio conhecidos, só não São, os caras é o hype, porra Os caras é hype, mano Já ouviu falar neles, nos dois Já? Lói branco O louco! É, ó, opinião forte do Falato Z3 ali no canto Cê é louco! E aí, vamo ver como que foi a rima do Krauk e do Léozinho, mano É previsível, mas sua derrota Já é previsível Tá entendendo? Então pega a referência Que eu sigo mandando na vida moleque Pro se a coisa ficar tensa Ela é previsível Mas você não é linha de frente Léozinho pré-domina com o trem Se preto a frente E aí Mano do céu, eu lembro desse dia, família Era aniversário do Krauk, tá ligado, mano? E o outro matou ele Ele chegou na final achando que ia ganhar, tá ligado? Achando que o Léozinho ia entregar pra ele de presente, tá ligado? Deu uma enrabada, mano Que já era, tio, já era, mano Que é potente, né, tio? Isso aí mesmo É, então, já faz sentido, né, mano? Eu achei, eu achei massa, tio, foi da hora isso aí Usando o pré, né, mano? Parabéns a todos os emissos envolvidos nessa batalha Queria deixar o p**** Lia versus Fabio Braza, mano Aniversário de dois anos da BDA, terceira posição Mostra, mano Vai, mano Não tem informação Aqueçando o cabelo mesmo que cê tá chamando a atenção Realmente, antes de te botar a piuta É porra eu falar as verdades no microfone que me chamam de maluca Na verdade, não sou eu que chamo a atenção Não sou eu que vendo meu rap pra televisão É, eu fiz a propaganda do Itaú E daí? É você que paga meu investimento! Depois dessa, Lia vai ter que ir pro minha casa, minha vida, família Sério, mano, já é, tá ligado, mano? Mas sobra só isso pra ela, mano Eu tenho que pagar isso, mano Tipo, mas que daí? Era a obrigação dela, paguei pro p****rgodele? Mas e aí? Mas tipo, o cara fez propaganda pro Itaú, ele é vendido? Não, não é vendido não, mano Ele é rico, pô É outro que esse, tio Tem que ganhar dinheiro mesmo, mano Tem que ganhar dinheiro, mano Paga desse negócio aí Mas tem que todo mundo, pô, ficar rico, mano Favela tem que virar contorvinho de luxo Se cada um for, brotando na favela Começar a construir uma casada Pá, pá, pá Vamos ver lá se tá melhor que eles É isso aí, mano Tem que se, ou, se propõe uma propaganda Tem que ir mesmo Colírio da cólera, mano Fábio Brasa, velho Mandou esse presente aqui pra nós, certo, mano? Para meus manos da Batalha da Aldeia Abraçando o Fábio Brasa Sem palavras, mano A gente assistiu um dos vídeos, mano Que contém nesse disco aqui, certo, mano? Junto com a Cintia Luz, mano Já passou de um milhão de visualizações no YouTube, mano Não se esqueçam de acessar, certo, mano? Muito foda Sessão acústica, mano E também ele tá lançando um livro, mano Já lançou o livro, mano Ele fez uma parada muito foda Que ele deixou no orelhão Saca, mano? E falou a localidade, mano Ele falou assim, ó galera Deixei um livro na rua tal, mano Eu quero ver se vocês vão realmente pegar lá, mano E teve gente que foi e pegou em menos de meia hora, mano Ele soltou na internet A pessoa foi lá e pegou o livro, mano E postou a foto ainda, velho Que tinha pegado o livro O nome dele, não é o nome do álbum Aí a galera podia falar com ele A galera que tinha problema e tal, tá ligado? É a ideia mais mesmo tipo nessa daí Joiner Lucas é na mesma linhagem do Logic, né mano? Tipo, de fazer sopa depressivo assim Não, ele fez som agora com o Eminem aí É som problemático É os caras que xingam a galera do Tess, tá ligado? É os guardinhas da gringa Pode crer, mano Eu conheço pouco esses caras aí, mano Mas... Da hora, hein, mano? Criatividade monstra, mano Aí, Braza Você é monstro, irmão Brigadão de coração, velho Pelo presente aí, mano Depois a gente vai conferir o resto, hein? Klock vs Guinho Edição 78 da Batalha Down Guinho é ele ali, mano? Pra você ter ideia Vai, vai, vamos aí Sorta aí, sorta aí Não, Guinho... Parece o Guinho mesmo, Javaro É o pai do Guinho, mano Ele parece comigo É, é verdade, você é mais velho, né, velho? Mas aí, sorta nós E pensa que é Vitor E aí, você é de ferro Você tá beijando a mina que vai dar pra gente Eita 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 Sente algum stress, né? Não Olha aí, olha na cara Eu queria dar risada, mas não podia, mano Porque, tipo... Mas... Porque, tipo assim, mano Você já viu aquela... Uma bagulha é real, né, mano? É real, par... Não, não Não, não Não, não Não, par... Pelo amor de Deus, né, par... Só explanou, assim... Só explanou, tipo assim... A mina, tipo, já ficou com um outro MC, tá ligado? Mas não que não seja isso, tá ligado? Maria MC e tal, mano Mas os caras, tipo... Na hora ali do fight, mano Meteu um louco pra ganhar, velho Os caras pelam, tá ligado, mano? Aí ganhou E, par... Pra você ter ideia, mano A Batalha da Aldeia, ela começou, tipo... Sem regras, tá ligado, mano? E... Saudade Saudade, mano Os MCs nunca precisaram disso, tá ligado? Aí, mano A gente ficou 78 adições, mano Sem regras, tá ligado? Por causa dessa porra aí, mano Viralizou, saca, mano? E muita gente caiu em cima de nós, mano Principalmente os... Os representantes de batalhas, mano Que são tradicionais, tá ligado, mano? Os que tem respeito na caminhada, mano E vieram dar a maior lição aí pra nós E nós acatou o recado, tá ligado, mano? Falou... Não vamos deixar acontecer essas paradas, mano Vamos respeitar as mina, tá ligado? As mina tem... Poder, tipo, de... De voz, tá ligado? Vamos tirar a voz das mina Chamar as mina de puta e tal Igual o Mike na mão dela também, pô Então Ela não tava aí pra se defender, pô Porque vai citar ela, entendeu? Aí não pode Então, mano Tem que fazer uma nova regra, então Tem que levar a mina e a mãe Pra batalha A casa do outro que se xingue Aí poder responder, tá ligado? Deu um horror, mano Igual o Street Fighter, mano Que pula um na bala, assim, tá ligado? O sangue tá acabando e chama o outro Vem, mãe! Vem, mãe! É, daí vem a mãe da uns... Mas aí, nós tava debaixo da tenda, mano E tava chovendo E a galera, tipo, pegou uma lona, tá ligado? Parecia bandeirão do estádio, mano Todo mundo embaixo Tô com uma rima sua Mas foi igual Eu não gosto de homem Meu filho, eu sou sapatão Eu não gosto de homem 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 Com o sexo você até pode escolher Você gosta de mulher É uma pergunta Elas gostam de você Rima, de câncer Ai, que chato Me não gosto de homem Amor Look at the cliff Tá ligado? Eu não mexo com Deus É força De mim E de você, muito medo Ó, coisinha ali né? Eu fico Eu fico E alívio Eu fico 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 E aí, rima de quem? Do Levi Fidelix, mano. Por quê? Não lembra não, mano. Aparelho excretor não reproduz. Mas aparelho excretor não reproduz. Gratidão a todos que estão aí assistindo, certo, mano? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, mano. Estamos chegando a um milhão de inscritos. Então, mano, lance aí, hashtag BDA1Milhão, certo, mano? Mano, a nossa meta é de 10 mil likes, pô. Curta essa porra aí, mano. Você vai ter 10 mil likes, você vai ter parte 2. É, se tiver 10 mil likes, vai ter parte 2, certo, mano? É isso aí, deixa eu não fazer... Mas é isso, rapaziada. Esperamos que vocês tenham curtido aí, mano. De verdade. E vamos que vamos. E deem sugestões também. Comentem aí, mano, o que vocês podem dar de opção pra gente fazer pra gente lançar aí os próximos quadros, beleza, familiar? Salve, galera. É nóis, mano. E vai lá no Poeta Novo lá. E vai lá no Poeta Novo lá. E vai lá no Poeta Novo lá.